Hoje, nos últimos anos, a gente tem acompanhado um crescente número de marcas de ferramentas. Todos os dias, você vai na loja, tem uma marca nova. Você vai pra uma feira como a Feicon, por exemplo, você encontra marcas que você nunca tinha ouvido falar. Algumas estão chegando ao Brasil, são tradicionais lá fora, tem já a nobre, a xixi, e outras não. Bom, e isso tem sido com grande frequência, isso vai aumentar cada vez mais e por vários motivos. O que acontece? Bom, depois da centralização, a gente teve primeiro uma globalização do comércio e depois nós tivemos um caminho pra centralizar a produção na Ásia. Então, muitas das fábricas hoje já não têm ou reduziram muito o seu parque fabril e terceirizam toda a produção ou concentram a produção na Ásia. Mesmo que tenha a sua própria fábrica, concentrou tudo na Ásia. Então, tem menos pontos ao longo do mundo para se concentrar. Bom, isso aí, motivos à parte, gostem ou não, é assim que caminha a economia mundial. Exatamente dessa forma, está tudo centralizando a sua produção na Ásia. Até em função de mão de obra que, sei lá, talvez metade da população mundial esteja na Ásia. Então, acaba que, naturalmente, vai pra lá. Mais mão de obra, mão de obra mais barata. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão. O fato é que quando a gente vê muitas marcas, às vezes a sensação que a gente tem é que todo mundo é independente. E nem sempre é assim. Nós temos alguns pequenos grupos, alguns poucos grupos, que na verdade não são tão poucos assim, mas nós temos alguns grupos que detêm muitas marcas. Muitas marcas, não só, às vezes, muitos deles não têm só de máquinas e ferramentas, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, mas muitos deles detêm, atendem a outros nichos, né? A Bosch, por exemplo, tem uma sequência de nichos, atende automotivo, tem linha branca, que no Brasil já não tem mais a fabricação. Mas, enfim, Black & Dec era a mesma coisa, um monte de coisa. Enfim, vários desses grupos têm um aparato muito grande, atendem um número muito grande de setores, de segmentos. Mas a gente vai concentrar hoje, especificamente, vamos começar a abrir esse leque aqui. Nós vamos falar sobre ferramentas e vamos falar dos gigantes das ferramentas. Quer saber quem são os gigantes? Bom, então, vem comigo. Bom, antes da gente aprofundar no assunto, é importante a gente entender o porquê que vão formando esses grupos, esses gigantes que dominam o mercado com tantas marcas assim. Além do motivo financeiro, é claro, né? A aquisição de novas empresas, novos negócios, existem outras razões, como, por exemplo, a aquisição de tecnologia. Uma empresa quer um determinado conhecimento de um determinado produto, quer o projeto de um determinado produto, e uma das formas mais fáceis de se conseguir, ou que funciona melhor para esse grande setor, é, compra a empresa inteira. Você quer descobrir como fabrica aquela ferramenta, qual a tecnologia que está por trás dela, qual o segredo dela, compra. Você não pode comprar a ferramenta, compra tudo. Entendeu? Porque existem patentes, existem tudo. Então, não é mais fácil abrir a ferramenta e fazer espionagem? Mas existem patentes que não podem ser quebradas, existem proteção. Quando a gente fala a nível de comércio mundial, a coisa não é simplesmente você chegar, fotografar e copiar. Não é bem assim que a coisa funciona. Você pode saber o segredo, como é feito, tudo certinho, e nem sempre você pode replicar. Enfim, bom, vamos aqui seguindo. Um outro motivo, realmente, é você entrar, as empresas entrarem com o seu produto num determinado país, ou continente, ou região, com uma marca que já está conceituada. Isso também acontece muito. Eu tenho um produto que é bom, mas eu não consigo entrar com o meu nome numa determinada região. Então, eu compro uma marca, compro uma empresa que já tem nome naquela região, e insiro o meu produto no leque de produtos deles ali. Então, eu fabrico e coloco lá. Assino por eles, assinado por eles. Exatamente isso. E tem outros motivos, é claro. Mas, enfim, esses são, basicamente, os principais motivos, tá bom? Bom, e entre esses gigantes, vamos agora começar a nomear os gigantes. entre os gigantes, nós temos o grupo da Stanley Black & Decker, que é o grupo, talvez, um dos maiores, assim, eles falam em mais de 40 marcas, que eles agrupam. São muitas marcas. É um grupo, talvez, dos mais antigos. Eu vou detalhar depois sobre o grupo, um pouquinho sobre a história desse grupo, e um pouco dessas empresas. Mas, só pra gente nomear aqui, algumas que estão no Brasil, que a gente conhece, além da Stanley, da Black & Decker, tem a DeWalt, tem a Porter Cable, e tem a Irving, entre outros. Eu vou nomear depois, certinho, pra vocês. Mas, essas são algumas das marcas que compõem o grupo Stanley Black & Decker, tá bom? Então, vamos lá. O próximo grupo é o TTI. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse grupo, mas, provavelmente, você tem aí um motor na sua oficina da AEG. Exatamente, aquela dos motores elétricos. A AEG pertence à TTI. Além, é claro, de Hayob e Milwaukee. Às vezes a gente fala, mas a Hayob, a Milwaukee é melhor do que a Hayob. Sim, a pessoa fica discutindo, mas pertence ao mesmo grupo? Pertence ao mesmo grupo? Trocam tecnologia. É claro que eles setorizam a questão do que tem dentro, setorizam tudo mais, mas a tecnologia é compartilhada, o conhecimento é compartilhado. A equipe de engenharia, eu não vou dizer que é a mesma, mas troca informações. E se, quem sabe, tudo produzido numa mesma região, na mesma local. Entendeu? Então, não adianta a gente ficar, às vezes, muito de fanboy quando o assunto é grandes marcas, porque a gente, às vezes, cai do cavalo nessa história. Tá bom? Bom, seguindo a nossa lista, nós temos mais uma. Nós temos o grupo Bosch, né? O grupo que já está no Brasil, bem tradicional, com a própria marca Bosch. Tem a Freude, que pertence a eles, Dremel, Skill, enfim. Nós vamos entrar ainda, eu vou detalhar um pouco mais sobre o grupo Bosch. Bom, um outro dos gigantes está o grupo da Festool, que envolve Festool e Soundstop. Então, começando a chegar no Brasil, meio que via importação, mas a gente já encontra produtos deles por aqui. Um outro grupo também que entra nessa lista é o grupo KKR, que é um grupo que, de marcas conhecidas no Brasil, está a Metabo. E aí, bem interessante, a Metabo, quando, há uns quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, a Metabo pertencia ao mesmo grupo de investidores da Gama. Exatamente, Gama já foi coladinha ali com o Metabo. Foi mais ou menos quando a Gama estava entrando no Brasil, logo na sequência, a Metabo saiu. Nessa que a Metabo estava saindo do Brasil, provavelmente foi quando foi vendida. Então, o grupo já não tinha mais interesse, já que o grupo da Gama pertence a investidores argentinos, então, já não tinha mais interesse. Trocou de dono, o dono já não tinha mais interesse com a América do Sul. Então, tirou daqui a Metabo, tá bom? E aí, por isso que acontece um pouco desses balés. Isso acontece muito, tá gente? Às vezes a gente só fica descobrindo o que que acontece, só é revelado, às vezes, para o público, às vezes, um, dois anos depois que as fusões acontecem, ou as cisões, fusões ou cisões acontecem, a gente só vai descobrir lá uns dois anos depois, tá bom? Seguindo aqui, nós temos, então, a Shervon. A Shervon que é dona da Skill e da Skill Sal. Mas, Adilson, a Skill não pertence a Bosch? Bom, mais ou menos. Eu vou contar isso dessa história um pouquinho para melhor para vocês depois, tá? O outro grupo que é muito, muito respeitado é o grupo da Emerson. Sempre que toca num assunto entre os graúdos, todo mundo fala do grupo da Emerson, que, entre outras coisas, detém a HIDID, aquela do aspirador de pó e das ferramentas automotivas presentes no Brasil e de umas parafusadeiras que eu já mostrei aqui também, ok? E tem outras marcas nesse grupo também que é bem grande. E ainda nós temos, por exemplo, o grupo da Kyocera que estava agora na Feicom entrando já no Brasil. Não sei como é que eles estão, como vão se posicionar, mas Kyocera também entra nesses gigantes que tem muitas marcas, muitas, tá bom? Aí um outro grupo que talvez quando eu falar o nome você não vai acreditar que é um dos gigantes mundiais. Positec. Positec é a dona da Works, da Uesco e da Cress. E ainda tem a Rockwell que não está no Brasil. Mas a Dilson Positec, sim, Positec é um dos gigantes. E uma das coisas que as pessoas poucos sabem é que eles produzem para outras marcas. Eles não revelam, óbvio, por segredo industrial, segredo de comércio, eles não revelam para quem eles produzem. Mas o grupo Positec é um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas. Então eles têm as suas próprias marcas, mas fabricam para outras. A gente vai entrar nesse assunto depois, mas já fica aqui um gostinho. Eu vou tentar descobrir para quem que eles produzem, tá bom? A gente tem algumas suspeitas, mas nada confirmado, nada oficial ainda. Nós temos ainda dois grupos que a gente tomam timidamente no Brasil, que é o caso da Snap-on, que está no Brasil com a Barco, pouquíssimo conhecido do grande público, mas está aí. E nós temos o grupo JPW, que tem a Powermatic, que talvez vocês conheçam de ver vídeos no YouTube, ver postagens no YouTube, até de canais que recebem patrocínio deles, mas não tem nada no Brasil, até onde eu saiba. E existe uma sequência de outros grandes grupos que não estão no Brasil, mas que compõem essa lista. Então eu nem vou citar aqui, porque eles não estão presentes no Brasil, mas é uma lista bem grande, são muitos grupos. Bom, e ainda assim, mas a Dilson, tudo pertence a grupo? E a Makita, que grupo que a Makita pertence? Bom, a Makita pertence talvez a um grupo dos poucos independentes, das poucas marcas independentes. A Makita, a FEM e a Hilt são ainda uma das poucas marcas que estão sozinhas nessa história toda. A Makita tem ali as suas, tem a sua subdivisão, principalmente no Brasil, acho que a América do Sul, que é a SSP, mas está sozinha. A Hilt também, são a FEM, FEM, para quem não conhece, eles ficaram muito conhecidos, depois você pode jogar aí FEM Multimaster, ou você vai achar que é a oscilante talvez mais famosa no mundo, é a multicortadora ou multi-oscilante talvez mais famosa no mundo, pertence à FEM. Mas é isso, gente, essa é uma apanhada, vamos dizer, chamar uma introdução para o mundo dos gigantes das ferramentas. Espero que vocês tenham gostado, já abram um pouco o leque de curiosidade de vocês e nós voltamos em breve e vamos detalhar tudo. O próximo vídeo eu vou falar sobre o grupo Black & Decker Standard & DeWalt e aí a gente vai abrir esse leque, tá bom? É isso, gente, valeu, um abraço! Tchau, tchau, tchau!